Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um novo modelo de apresentação do Brasil para atrair mais turistas internacionais. A Embratur é a responsável pela promoção brasileira no exterior e quem explica essa nova estratégia de divulgação é a nossa repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, esse modelo de representação do Brasil no exterior vai ficar mais moderno e vai ajudar a fortalecer, a vender o Brasil no exterior, a fortalecer a imagem internacional do Brasil. Para a gente detalhar como isso vai acontecer, eu converso agora com o Alisson Andrade, da Embratur. Oi, Alisson, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Bom, que tipo de ações estão sendo modernizadas para alcançar esse objetivo? Ao longo dos últimos anos, a Embratur investiu bastante em conhecer os mercados internacionais. A gente fez um mapeamento profundo, em particular de 23 países, os quais a Embratur considera prioritário em todos os continentes, mundo afora. E como resultado disso, hoje a gente tem uma avaliação bem robusta do que o público internacional deseja consumir dos destinos brasileiros. Com base nessa informação, a gente inicia essa nova fase, que é uma fase em que a Embratur vai intensificar as suas ações de promoção dos atrativos brasileiros no exterior. Eu vou trazer algum exemplo. Por exemplo, quando você leva para um workshop, para uma apresentação, para operadores internacionais, novos destinos no Brasil, coisas que eles não conhecem até aquele momento. Outro exemplo de iniciativa é trazer operadores importantes do exterior para o Brasil, para que eles possam conhecer nossos destinos e inserir aqueles destinos das prateleiras internacionais. Esses são dois exemplos das novas iniciativas, da intensificação de iniciativas que a gente vai ter a partir de agora. Bom, Alisson, e como isso vai impactar o turismo receptivo do Brasil? Em primeiro lugar, com o mapeamento profundo do mercado, a gente quer capacitar o trade internacional. A gente fala trade internacional, são aqueles que trabalham na indústria do turismo. A gente quer levar a informação para eles do que se consome lá fora e como vender melhor o seu produto para o turista internacional. Então, hoje a gente disponibiliza uma base para todos para baixarem esse material. Então, qualquer um pode visitar o nosso site, que é trade.visitbrasil.com e baixar os nossos produtos de inteligência, que vai ter as principais tendências e oportunidades lá fora, para que o empresário ou aquele que trabalha no governo, uma secretaria de Estado, uma secretaria de Município, consiga se internacionalizar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, a partir do momento em que a gente leva novos produtos, novos destinos para os operadores internacionais, fica mais fácil eles comercializarem o Brasil. Eles vão ver que o Brasil tem muito mais a oferecer do que os ícones já conhecidos mundo afora. E, por isso, a gente espera que a comercialização do nosso país seja ampliada. Alisson, como é que o Brasil é visto no exterior após esse levantamento que vocês fizeram? A última pesquisa que a gente fez foi reveladora ao perguntar para o trade internacional, para os operadores internacionais, qual a imagem que eles tinham do Brasil. E, resumir isso em uma palavra, a gente foi surpreendido que o Brasil, sobretudo, é percebido como destino de natureza. Na verdade, isso reafirma a impressão que a gente já tinha. Mas o que surpreendeu, na verdade, foi a questão do povo. É um aspecto imaterial do nosso país que é muito valorizado. O turista internacional se sente realmente muito acolhido no nosso país. Então, a hospitalidade do brasileiro chama a atenção. E outra constatação importante foi o Brasil visto pela diversidade. Especialmente depois da Olimpíada e também da Copa do Mundo, o turista internacional conheceu mais do Brasil do que os ícones já consolidados. Eles descobriam que o Brasil tem muito mais a oferecer. Então, eles veem o Brasil como um país diverso, de norte a sul. Dá para a gente criar aí uma expectativa de crescimento a partir desse levantamento feito pela Embratou? Sim, sim. A gente espera crescer até o ano de 2022 bastante. Hoje, a gente recebe 6,6 milhões de turistas. A gente espera que essa cifra aumente para 12 milhões de turistas em 2022. E a mesma coisa em relação às divisas, os dólares que entram pelo turismo internacional. Hoje, a gente recebe cerca de 6 bilhões de dólares em divisas. E a expectativa é alcançar o montante de 19 bilhões de dólares no ano de 2022. Uma última perguntinha, Alisson. Qual é o público que mais vem para cá? Quais são os países que mais visitam o Brasil? Você acha que isso pode mudar com esse novo mapeamento? Sim, sim. Hoje, o que a gente tem em primeiro lugar de visitantes do Brasil é a Argentina. Cerca de um terço dos nossos turistas são argentinos. Em seguida, os Estados Unidos, com mais de 500 mil visitantes. E a gente tem uma expectativa muito grande em relação aos Estados Unidos, fazendo uma observação que esse ano foi implementado o visto eletrônico, que facilita muito a vinda dos norte-americanos para cá. Em seguida, vem países vizinhos. A gente tem Uruguai, Paraguai, que despontam. E países europeus, que também correspondem à boa parcela dos nossos turistas internacionais. A ideia é, além de consolidar esses mercados, que eu acabei de citar, que já são clientes importantes do nosso país, é também, de alguma forma, atrair novos mercados pelo mundo. A gente tem mercados como, por exemplo, a China, que manda milhões de turistas para o mundo. E a gente também quer atrair esse público aqui para o Brasil. A gente sabe que o Brasil tem um grande potencial de turismo. Hoje, a gente é número um em recursos naturais no mundo, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Mas é 44, número 44, em recebimento de turismo. Então, existe... de turistas. Então, existe um gap e uma lacuna que a gente... Exatamente. Para que a gente se torne a potência turística que a gente faz jus pelo tamanho e pela beleza do nosso país. Alisson Andrade, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui na NBR. Bom, Roberto, agora eu volto com você. Boa noite. Muito bom. Obrigado, Dani, a você e também ao seu entrevistado. 85 pessoas que se destacaram por sua contribuição ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia receberam das mãos do presidente da República a mais importante condecoração na área, a Ordem Nacional do Mérito Científico. A medalha não apenas reconhece o trabalho intelectual de pesquisadores, mas também a importância das pesquisas para o desenvolvimento do Brasil. O presidente Michel Temer participou da cerimônia e ressaltou que a ciência é importante para a construção de um futuro melhor. A ciência é a atividade que exige talento. E não só talento, mas estudo e perseverança. É, por isto mesmo, um poderosíssimo instrumento de progresso. É indispensável mesmo para a construção do futuro. Ciência é a educação, é a saúde, é a produtividade, é fonte de mais e melhores empregos para os brasileiros. E olha só, falando em ciência, nós estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema desta 15ª edição é Ciências para a Redução das Desigualdades. Entre as atividades dos 71 estandes do evento aqui em Brasília está o Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Uma oportunidade para que os estudantes desenvolvam atividades científicas e processos investigativos. Giovana recebeu uma aula sobre o avião de caça. Ele é uma das curiosidades que a Força Aérea Brasileira trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o interesse dela não causa espanto. Afinal, não é todo dia que a gente vê um desses por aí, né? Eu achei muito interessante porque ele é algo bem complexo e, como ele disse, pode ser um avião de guerra, que ele pode lançar os mísseis tanto no chão quanto para ir em combate com outro avião. Para quem gosta do espaço, dá até para explorar Marte, o planeta vermelho. Esse robozinho simula um rover, o veículo explorador que já esteve na Lua. Hoje há dois trabalhando em Marte. Eles funcionam como laboratórios ambulantes. E é também no estande da Agência Espacial Brasileira que está o Planetário. Essa bolha aí. Mas a gente não pôde entrar para não atrapalhar a exibição em 3D. Então, o Igor conta para a gente o que viu lá dentro. Eles mostraram um vídeo sobre os povos, que eles davam a sua opinião a respeito do universo. E foi bem bacana, porque parecia que você estava na história. O Centro de Ensino Fundamental 1 de Sobradinho, cidade a 25 quilômetros de Brasília, trouxe a consciência agroecológica para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E são os próprios estudantes que estão à frente do projeto. Nós esforçamos muito para manter aquele ambiente saudável e sem nenhum tipo de veneno. Então, a gente aplica de light, levado direto para a cozinha, onde ele é simplesmente enxaguado, porque não precisa de aplicar nada para poder retirar excesso ou resíduo que tenha, e colocado as nossas pratas de cada dia. E quando a gente fala que aqui se vive ciência e tecnologia, é verdade, viu? Olha só onde eu estou, no meio de um terremoto. Esse espaço aqui é do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, e reproduz a destruição provocada pelos grandes tremores de terra. O cenário é tão real que a gente consegue ouvir o barulho dos terremotos e também todos os sons que vêm depois da catástrofe. E olha só, tem até fumaça. Estar ali é chocante. A sensação é mesmo de devastação. A UNB alcançou o objetivo de aproximar o visitante desta realidade. Como não temos essa magnitude de terremotos aqui no Brasil, a gente traz esse cenário para chocar mesmo, trazer o visitante para entender um pouco da sismologia. Esta é a 15ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o próximo domingo. A expectativa é que pelo menos 100 mil pessoas passem pelo local. São 71 estandes em uma área de 40 mil metros quadrados. Um universo de conhecimento, curiosidade e diversão. Bom, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em várias cidades do país. Para ver a programação mais próxima de você, basta acessar o site que aparece aqui na tela. E as escolas públicas estaduais e municipais já podem acessar os recursos do salário e educação. Ao todo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação liberou R$ 983 milhões referentes ao mês de setembro. A verba contribui para a manutenção e o desenvolvimento do ensino nas escolas públicas. Também possibilita o financiamento de projetos, programas e ações para a área educacional. O repasse é feito todos os meses às secretarias de educação, conforme o número de alunos matriculados no nível básico. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí